Pedofilia é crime. Quando mencionamos questões relacionadas à pedofilia, além de causar muita indignação, com toda razão, nos vem à mente a ideia de um crime sexual praticado contra uma criança. É um raciocínio praticamente lógico e intuitivo. Muitas pessoas têm exatamente essa imagem quando tratamos da pedofilia. Por isso, a importância do tema. Afinal, pedofilia é crime? E se a resposta for positiva, em qual artigo está inserido? Estaria previsto no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente? Diferentemente do que as pessoas pensam, a pedofilia não é crime. Não tem nenhum artigo previsto em nosso ordenamento jurídico tipificando esta conduta. Se vocês procurarem no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês não vão encontrar nenhum tipo penal com essa rúbrica pedofilia. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria, a pedofilia pode ser conceituada como um transtorno psiquiátrico em que um adulto ou um adolescente mais velho sente uma atração sexual primária ou exclusiva por crianças pré-públias, geralmente abaixo de 11 anos de idade. O DSM-5 denomina ainda a pedofilia como um transtorno pedófilo e prossegue esclarecendo que é uma parafilia em que adultos ou adolescentes com 16 anos de idade ou mais velhos têm impulsos sexuais intensos e recorrentes com relação às crianças. A Classificação Internacional de Doenças, a CID-10, define como uma preferência sexual por crianças pré-públias ou no início da puberdade. Portanto, se a pessoa apresentar este padrão de comportamento, que é uma parafilia, e conseguir controlar os seus impulsos, ela não terá praticado crime algum. E quais seriam, então, os crimes praticados, os crimes sexuais praticados contra crianças? Podemos exemplificar alguns artigos, tais como abuso sexual, estupro de vulnerável, exploração sexual, exploração sexual no turismo, assédio sexual pela internet, pornografia infantil, dentre outros exemplos. Esses crimes estão previstos tanto no Código Penal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E todos os crimes sexuais praticados contra crianças são praticados por pedófilios? Não necessariamente, nem sempre. Não existe uma relação obrigatória entre a pedofilia e o crime sexual. Conforme eu mencionei agora há pouco, se a pessoa portadora desse transtorno conseguir controlar os seus impulsos, ela não terá praticado crime algum. Portanto, não existe essa correlação obrigatória. Como exemplo disso, nós podemos citar a exploração sexual no turismo ou, em algumas regiões do país, infelizmente, nós temos notícias de que os pais levam suas crianças à beira das estradas e a oferecem, seja por qualquer vantagem, alimentos, dinheiro, os pais mesmos levam as crianças à prática da prostituição, da exploração sexual dessas crianças. O que é muito importante que seja lembrado é que dificilmente esse agressor sexual ele é uma pessoa estranha da criança. É justamente pelo conhecimento e pela confiança na maioria das vezes que a criança tem é que o agressor consegue o seu nefasto objetivo. Vale lembrar que as crianças, elas não inventam ou imaginam situações dessa natureza. Ou seja, se a criança falar que ela foi abusada ou se ela demonstrar qualquer mudança brusca de comportamento é obrigação dos pais apurarem a verdade e protegerem as suas crianças. O meu canal mudou de nome. Agora se chama Simplificando o Direito. Com isso, os assuntos dos vídeos terão uma abordagem mais ampla como alguns outros assuntos do direito penal, do processo penal, correções de prova da OAB, de concurso público, dentre outros temas. Mas a proposta continua a mesma que é trazer o direito de forma simples e acessível. Se você ainda não for inscrito no canal se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se gostou, por favor, deixe o seu like. O nosso objetivo é sempre simplificar o direito. Conhecer a lei é um direito de todos.